Você está com a TV Pinhuí. Oi pessoal, eu sou Júlia Moura, repórter aqui do Losango. E no Minuto Losango de hoje vamos mostrar um pouquinho do que aconteceu na Super Festa Junina aqui no Arraial do Losango. Então vamos lá com o nosso diretor e professor Marcelo. Um beijão pra todos e até a próxima semana. Minuto Losango. As novidades e inovações da maior rede de ensino do Oeste Mineiro. Sistema Losango de Ensino. Olá pessoal, e finalmente chegamos em junho. Um mês especialíssimo para as nossas escolas, para os nossos alunos. É um mês onde a cultura brasileira se aflora mais, onde acontecem as nossas festas juninas. É um momento importantíssimo para a gente preservar a cultura brasileira, a cultura mineira. E esses eventos que acontecem em nossas escolas, fazem parte do nosso calendário escolar, inclusive, transformam e integram os alunos. É impressionante como a festa junina, especialmente as nossas do Losango, em que o formato é um pouco diferente, elas congregam as famílias, aproximam os alunos. E uma coisa que a gente fica muito feliz é o sorriso no rosto dos nossos estudantes. Então a gente precisa preservar, e esse mês de junho, agora, semana passada, aconteceram já em várias cidades, né, Pinhuí, Campo Belo, Arcos, em breve Formiga, e nas outras cidades da região, em que os meninos voltaram a ser o nosso antigo caipira. Um personagem que já está ficando um pouco extinto e que nós precisamos manter e conservar na nossa história brasileira. Então, gente, vejam agora algumas imagens de festas juninas que aconteceram ao longo do mês de junho aqui na região. O balão vai chovendo, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. Eu pedi num oração, aferi do São João, que me desse o matrimônio. São João disse que não, São João disse que não, isso é lá pro Santo Antônio. E florei a São João, esse é ao menos um cartão, que eu levava ao Santo Antônio. Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento, instala o supermercado. Sua família merece o melhor.